Olá galera, aqui é o Wabut e do vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal SuperHacks.io E lembrando que esse jogo está disponível para Android, iOS e para computador O link vai estar na descrição, então bora escolher uma skin aqui Tem várias skins galera, vamos escolher, vamos ver Vamos escolher galera, essa última skin, essa skin desse sapo super maneiro Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal que ainda não é inscrito E bora dar um play e bora jogar Começando aqui galera, eu já sou esse sapão aqui Esse sapão verde com a cauda azul, nada a ver né galera, podia ser um sapão verde numa cauda verde Mas beleza, estamos aí, somos esse sapão aqui e já vamos começar conquistando o jogo Vamos crescendo bem de boinha e quando chegar esse Keshina aqui para tentar destruir a gente A gente já vai para cima e mata ele, beleza? Não vamos vacilar, não vamos morrer fácil dessa vez galera Eu quero ficar em primeiro lugar hoje e ninguém vai tirar esse primeiro lugar de mim Ó, o MD Lucifer está com 17 mil pontos Caraca galera, nunca vi ninguém com tudo isso de pontos Matei, meu Deus, quem que eu matei? Matei um dos caras gigantão aqui da partida Mas é assim que joga galera, vamos matando todo mundo Vamos conquistando aqui nos cantinhos Porque aqui no cantinho é o lugar de crescer Bora voltar aqui, senão o cara vem pegar a gente E não se esqueça de deixar aquele like galera Se você gosta de superrex.io aqui no canal Deixa aquele like, beleza? Vamos vindo aqui tudo certinho Opa, o Felipe, o Felipe, meu Deus Galera, vamos tentar matar o Felipe? Pera, vamos tentar pegar esse Felipe Quando ele vir para matar a gente, a gente pega ele Vamos ver se ele vai vacilar Vamos esperar aí a vacilada dele Vamos vindo aqui Quase, quase Felipe, quase Vamos pegar aqui para cá Ou será que a gente deixa o Felipe para depois? Vamos pensar Que lugar que eu estou? 17º lugar Vamos vindo para cá galera Vamos crescendo primeiramente Depois a gente pensa em batalhar por território Mas primeiramente vamos crescendo E vamos tirando esses caras Matei Vamos tirando esses caras aqui que estão invadindo nosso território Galera, não vamos deixar ninguém invadir nosso território Uma coisa é ficar no canto No cantinho dele, bem de boa Outra é o cara vir tentar invadir nosso território Isso daí não tem nada a ver A gente não deixa de fazer isso 12º lugar Estamos quase em 10º lugar Estamos quase aparecendo no ranking Daqui a pouco aparece o Abeabutino no ranking E eu quero ver a galera que curte o canal aparecendo aí no ranking também Eu quero ver, eu quero ver 10º lugar Olha lá, já estamos no ranking galera Bem de boa Saímos do ranking Caraca, o KKK está na disputa junto com a gente aí pelo ranking Caraca, o cara pegou um monte de massa ali mesmo Mas vamos vindo aqui bem de boa Cadê? Vamos atravessar tudo aqui Opa cara Tem um cara ali que está Já achei que o cara ia tentar me matar aqui hein galera Vamos tentar pegar ele Vamos tentar matar ele Esse cara aqui está muito arriscando demais Agora foi, agora foi Quase, quase galera Quase ele me matou Pera Quase, vamos ver, vamos ver aqui Batei, boa Galera conseguiu enganar o cara aí Conseguiu matar ele E agora é a vez da Castina A famosa Castina aqui que matou o nosso amigo ali O amigo verde Só que vamos tentar matar a Castina galera Ai caraca Ai meu Deus Esse jogo é muito legal galera Esse jogo é muito legal Eu sei que vocês gostam demais Porque tem muita visualização esse jogo aqui também no canal Eu sei que vocês gostam demais dele Então vamos sempre continuar trazendo gameplays desse jogo aqui no canal Vamos matar esse cara Uh, quase que eu batei Vou pegar aqui Olha essa Castina galera Tá de zoeira com a minha cara Tô tentando roubar meu território Mas o tanto que ela pega eu pego também Ai batei, boa Boa demais galera Consegui matar a Castina E ela tava aí no ranking Eu esqueci de olhar que lugar no ranking ela tava Mas ela tava aí em uma boa população Com certeza Só que foi necessário aí pra gente conseguir É, aumentar o nosso território Opa Dá licença aí Tô falando desse cara Tô falando desse cara aí Vismoke Caraca galera Ai meu Deus Esqueci desse negócio Não pode bater um na frente do outro Quando vocês estão Fora do território Porque senão os dois vão morrer Meu é que eu fui besta demais Mas bora voltar Mas então Toma aqui de volta Com o Super Rex Galera Eu já tô montando a minha mega base aqui Já tô em 11º lugar E eu quero ficar em 1º lugar Só que esse MD Lucifer Esse cara tá com 25 mil pontos Eu acho que eu nunca tinha visto Alguém Com tanto ponto aqui no Super Rex.io Galera Eu nunca tinha visto alguém com tanto ponto assim Só que a gente tá aqui Hoje Pra conseguir bater essa meta aí De 25 mil pontos Que eu acho que vai ser meio impossível Porque meu Esse cara deve ter muita habilidade Porque ele deve tá aqui Faz quanto tempo? Pelo amor de Deus 25 mil pontos Eu tô aqui com 1.700 pontos 1.700 pontos de boinha Tem um cara comigo com 25 mil pontos Que que é isso galera? É muito ponto Mas tamo aqui Tamo aqui pra pelo menos Entrar no ranking aí E ficar entre os 5 Ficar entre os 5 Mostrar aí o A.B.A.B.A.B.T. Nos 5º lugar Assim bem de boa Que eu já tô em 10º lugar Galera Olha esse Panda Fof Ah Panda Fof Vai morrer Quase galera Agora vai Agora vai Ai Não Ai meu Deus Agora vai Meu Deus Pera Eu vou matar ele Galera Eu vou matar ele Pera 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 Vou pegar o Panda Fof Vou pegar o Panda Fof Ai Panda Fof Vai bater Pegue o Panda Fof Só na habilidade aqui galera Só na habilidade Consegui matar o Panda Fof Vamos pegar esse território aqui Olha o Empower O Empower tá ali Ele vai tentar me pegar Vai 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 Quase Vai Ô rapaz Não galera Ah mas como assim Véi Como assim galera Caraca Vamos voltar Bora voltar Hoje tá realmente Difícil aí Crescer no ranking Porque tem muita gente jogando Então eu já peguei aqui O porquinho da sorte Pra ver se eu consigo ter sorte Com esse porco Porque com o sapo A gente não tava tendo muita sorte Não galera Com o sapo Não tava tendo tão certo assim Só que com o porco Com esse porcão da sorte Que eu tenho certeza Que vai dar certo Então vamos com esse porco aqui Já tem o Diego Já tem o Diego aqui Mas o Diego tá espertão Vamos vindo por aqui Vamos crescendo O problema de ter muita gente jogando no server É que Fica muita gente no mapa E pra você crescer Você tem que meio que ir batalhando Com as pessoas que tão jogando aqui Então o risco de você morrer rápido É muito grande Ó o cara que tava com 25 mil pontos ali Morreu Não aguentou Muita gente jogando Foi fazer uma manobra arriscada E se ferrou Mas galera Não se esqueça de deixar aquele like Se você gosta aí De superhacks.io Beleza Então galera Vamos fazer o seguinte Quem assistiu o vídeo até aqui Quem assistiu o vídeo Opa vamos ver se consigo Mas tá bom Quase quase Quem assistiu o vídeo até aqui Vai comentar aí nos comentários Porco da sorte Beleza Sabe por quê? Porque eu tô achando Que esse porco aqui Vai me dar sorte Então comenta aí embaixo Pra ver se eu tenho sorte com isso Comenta aí embaixo Ah lá já começou Comente em porco da sorte Galera Já começou dando sorte pra mim Décimo sétimo lugar Porquinho da sorte Tá aqui Todo brilhoso Olha que legal galera Isso chegou a ser engraçado Porque eu fui muito burro Eu fui muito besta galera Eu fui muito besta Como que eu fiz isso? Bora voltar Mas beleza Tô aqui com o porco da sorte Que não me deu muita sorte Só no começo Não deu muita sorte Ha ha Latei Porque eu me morri Eu bati na minha cauda mesmo Como assim velho Que besteira que eu fiz galera Só tem um vacilão Um monarquia aqui ó Só tentando me matar aqui ó Só tentando invadir meu território Só que eu não vou deixar não Eu vou enganar ele Fica olhando Fica olhando Fica olhando Brincadeira galera Quando eu falo que eu tô com as habilidades É tudo brincadeira Eu treino bastante pra jogar Mas tem gente que eu não gosto E que eu falo habilidade As habilidades Minhas habilidades Tem gente que fala Buti para aí de se achar Mas eu não tô me achando galera É brincadeira Tô aqui só Ah sei lá Eu tenho um pouquinho de habilidade Eu tenho né Porque eu tô jogando esse jogo Eu jogo esse jogo assim o dia inteiro Ha ha Mas estamos aqui galera Vamos 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 entrar em décimo lugar Pelo menos com o porco da sorte Porque senão esse porco não vai ser da sorte né Não vai ser da sorte Ha ha Vamos pegando aqui Vamos vindo por aqui Mil seiscentos e vinte e cinco pontos Décimo terceiro lugar Tem um panda pra lá Quem que será que tá aqui galera Que animal será que tá habitando Essas terras vermelhas Que acabaram de ser destruídas Eu sou o porco das terras amarelas Eu sou o porcão E tem a décima segunda maior terra do universo Eu sou um porcão Ha ha Ó Ó Esse cara aqui ó Ah Morri 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 Ha ha Mas galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se você gostou Hoje tava bem difícil mesmo Conseguir Se manter aí Numa colocação boa também Conseguir um território alto Ficar entre os Ficar entre os dez primeiros Hoje tava bem difícil Ó Porque tem sessenta e nove pessoas jogando Um mapa Totalmente lotado Bem difícil mesmo Mas se você gostou Não se esqueça de deixar aquele like Muito obrigado quem assistiu Me segue aqui nas redes sociais Valeu Falou Tchau Tchau E aí